O plano que nós estamos apresentando hoje, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico de Chapadão do Sul, é um plano que cresce vindo exatamente dos anseios da comunidade, olhando a construção conjunta, aquilo que a comunidade quer para o seu futuro. Então isso é fundamental para que a gente possa gerar o processo de desenvolvimento econômico com qualidade de vida. E sempre uma grande preocupação tem sido exatamente os pequenos negócios em cada um dos municípios, que é a missão do SEBRAE. Nós estamos preocupados de como esses pequenos negócios se apropriam desse processo de crescimento e também geram serviços adequados para a população. E por isso é importante que o setor público, através do sistema transparente, dê acesso aos pequenos empresários às compras públicas. Então nós lançamos um portal que permite a transparência, mas principalmente o acesso é fundamental. Com certeza nós estamos hoje democratizando o acesso das compras públicas às pequenas empresas do município de Chapadão do Sul. Nós estamos participando pela segunda vez do Cidade Empreendedora do SEBRAE. Hoje nós estamos entregando o nosso PDR, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico para Chapadão do Sul. Também foi apresentado o nosso portal de compras da prefeitura para facilitar os negócios, para cada vez mais os recursos que são gerados aqui, tem que girar mais dentro do município, trazer para a nossa população emprego e renda cada vez para uma qualidade de vida melhor. Queremos mostrar números à nossa população, queremos trazer novidades, ideias de negócio, fortalecimento da associação comercial e das empresas locais. Com isso a gente espera injetar dinheiro público nas empresas locais e gerar emprego e renda para a nossa população e otimizar o recurso público para os nossos empresários. Cada vez mais estar presente na vida dos municípios, tem possibilidade ao SEBRAE trabalhar em diversas componentes. Numa componente de melhoria do ambiente legal de negócios, para que possam realmente as empresas abrir, fazer toda a sua atividade. Mas ao mesmo tempo, além disso, a gente também prepara os empreendedores, para que eles se preparem para, por exemplo, participar de compras públicas que a prefeitura tem. E ao mesmo tempo, a gente com a parceria da Associação Comercial, do Sindicato Rural do município, a gente consegue fortalecer a atuação do SEBRAE em prol do desenvolvimento do município. Nós não podemos esquecer que o SEBRAE cuida da pequena empresa. Então é muito importante fortalecer o ambiente de negócios para que a pequena empresa seja o grande desenvolvedor do município e, por consequente, os nossos empresários, com isso, têm oportunidade de gerar renda e promover o desenvolvimento do município. A nossa cidade é uma cidade empreendedora. Praticamente tudo que se inicia vai para frente. Estamos sempre apoiando os projetos que chegam a nós. Por quê? Porque se não tem o poder legislativo junto com o executivo, não anda. A gente sabe disso. Nós visamos sempre o crescimento do município. Nós visamos sempre o crescimento do município.